Papeleiros do meu coração, bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Natal já está chegando e hoje eu trouxe pra vocês uma novidade. A papelaria The Fox, ela montou uma caixa específica pro Natal e ela tá com super desconto. Essa caixinha, ela vem assim, ó, pra vocês, toda linda, embrulhada, feito presente. Olha só, com laça de cetim e tudo. E ainda ganhei brinde surpresa, olha só. Duas canetas aqui maravilhosas, que depois é claro que eu vou mostrar pra vocês. Esse kit aqui, ele tava saindo por mais de R$180,00 e agora no kit promocional, ele tá por R$129,90. Vem muita coisa incrível que eu vou mostrar pra vocês hoje. E aí vocês já podem correr lá na Shopee, porque é por lá que é feito a venda. Pra quem não conhece a The Fox, é só ficar ligado lá no canal do... Pra quem não conhece a The Fox, é só ficar ligado lá no Insta do Amarelo Neon, porque eu sempre solto Reels de segunda e quinta-feira, além de informações especiais. Então vem comigo pra gente abrir essa caixinha, porque o Natal tá chegando e com certeza você vai poder presentear quem você ama com muita papelaria. Caixinha já tá aqui, Brasil. Vou começar abrindo os brindes aqui com vocês. Olha só que fofura. The Fox arrasa sempre, veio aqui embaladinho. Aqui a gente tem uma caneta ponta-agulha. Deixa eu tirar aqui a proteção pra vocês verem. Olha só, ela veio com uma câmera fotográfica em cima. E aqui a gente tem uma caneta com vários brilhozinhos bem bonitinha. E ela é ponta-agulha também, olha só. Não sei as cores ainda, mas depois no Pentest eu mostro pra vocês. E agora sim, vamos ter a nossa abertura da caixinha de Natal, Brasil. Ai, tá muito fofa, esse laço veio super bonitinho. A caixa também é personalizada. Lacinho de cetim já pronto pra você presentear. Aliás, acho um ótimo presente pra quem ama papelaria. Você que é marido de alguém ou você conhece alguém que ama muito papelaria, tá na mão o seu presente de Natal. Bom, aqui ó, veio toda personalizadinha. Veio um lacrezinho aqui também. Já vou abrir pra vocês verem. E, tcharam, temos aqui papel de seda com o selinho de Natal personalizado. Vamos ter aqui a nossa primeira visão da caixinha. E olha isso, Brasil, caixinha mega colorida. Só é importante lembrar que quando você adquire a caixinha da The Fox, você recebe sempre os mesmos itens, mas pode vir em cor ou modelos diferentes. Vou dar um exemplo pra vocês entenderem mais ou menos como funciona. Um dos itens que vem nessa caixa é esse estilete cor-de-rosa. Pode ser que na sua caixa não venha um estilete cor-de-rosa, venha de outra cor ou de outro modelo. Mas o item em si é sempre o mesmo, tá? Bom, vou colocar ela de ladinho, porque a nossa visão já tá incrível. E aí, a gente vai começar a nossa unboxing. Inevitável a gente já não perceber de cara esse organizador. Ele é um organizador vertical. Olha só. Você vai colocando as canetas aqui pra se organizar dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Mas também dá pra usar assim. A maioria dos meus organizadores que são verticais, eu uso na horizontal. Eu acho mais prático e mais fácil de usar assim, mas fica muito a critério de quem tá usando. Segundo item da caixa, vem um apontador. E esse apontador aqui, ele é da Léo Léo. Vem com duas texturas. Um buraco maior pra aquele lápis jumbo e um buraco menor pro lápis de tamanho comum. Ele é bem detalhadinho, ó. Tem um detalhe de sereia. Vem na cor lilás. Muito fofinho. Super na vibe, delicadezas. Adoro. O estilete que eu já tinha mostrado pra vocês. E esse estilete aqui, ele é muito legal, porque ele é de patinha, de gatinho. Deixa eu abrir aqui pra gente conseguir ver melhor. Ó, ele vem aqui com a partezinha de trás, que dá pra gente anexar nas folhas. E aqui, ó, ele é um estilete retrato, tá vendo? A gente consegue colocar e retirar a lâmina de maneira bem fácil. Além dele ser muito fofinho. Eu gosto bastante desse formato de estilete, porque eu acho que ele não ocupa tanto espaço assim, quanto aqueles que são mais gordinhos. De qualquer forma, é um estilete de muita qualidade, muito fofo também. Ai, veio blister de wash tape. Essa wash tape, ela é fantástica, Brasil. Ela é toda rendada, ó. Ela vem um blisterzinho completo. Não sei se tá dando pra ver, mas ela tem um recorte nas laterais. Então, ela parece uma renda. E, além disso, ela vem com todos os detalhes metálicos. São três tamanhos diferentes. É da linha Cristal, da BRW. E todos eles vêm com detalhe metálico. Essa aqui é a mais grossa, essa aqui é um tamanho intermediário. E essa aqui é a mais fininha. Muito fofa. É uma das wash tapes que eu mais gosto. Aqui temos um item bem curioso, que vocês sempre me perguntam o que é isso. É um corretivo, Brasil. Eu já tinha recebido um desse, da The Fox. Ele é muito fofo. Fez maior sucesso. Meus alunos piraram quando viram na minha mão. E ele é muito legal. Olha só, ele é um corretivo em forma de picolé. Quando você abre, tem a fitinha aqui. O que eu mais gosto nele é que, além dele não parecer um corretivo, ele tem essa tampinha que super protege. Então, é bem fácil pra você levar no estojo. E fica super compacto. Porque apesar dele ter um tamanho grandão, ele é estreito. Então, você consegue colocar no estojo sem problemas nenhum. Olha só como já tá ficando linda a nossa visão dessa caixinha. Aqui temos um saquinho com muitas coisas incríveis. Inclusive, uma borracha muito louquinha, que eu já quero mostrar pra vocês. Aqui, lápis, ó, com detalhe. Uma ponteira de árvore de Natal super fofa. Aliás, adorei esse lápis. Ele é número 2HB da Léo Léo. Ele tem uma borrachinha aqui na ponta e um acabamento triangular. Aqui também veio uma caneta. Deixa eu mostrar pra vocês. Acho que é uma caneta ponta agulha. É uma caneta ponta agulha protegidíssima. Veio aqui, ó, numa vibe bem natalina, em cores de Natal. Depois eu vou testar tudinho pra vocês no papel. É essa caneta que é muito vibe celebração, muita vibe brilho. E ela tá combinandinho com o resto da caixa. Ela é uma caneta serográfica. O corpo dela é todo glitterizado. Olha só, ela é de clique. A minha vem na cor rosa de vocês. Pode vir em outro modelo. Inclusive, tem um modelo colorido muito bonito dessa caneta também. E o mais legal é que ela não fica soltando glitter. Porque o que tem aqui é uma película protetora com glitter dentro. Então, o glitter não vai sair na sua mão. Pode ficar tranquilo. Dentro desse saquinho também veio essa borracha que eu tô apaixonada, Brasil. Olha só que fofura que ela é. É como se fosse um marshmallow meio torcido. Parece até um docinho de Natal. Um docinho bem colorido. Uma vibe bem arco-íris, inclusive. E eu gosto bastante de borracha, sim. Porque como eu sou professora, dá pra ir cortando ela e emprestando pros alunos. Quem é professor sabe do que eu tô falando. Às vezes, os alunos não trazem todo o material. Então, fica bem mais fácil na sua vida se você tiver uma borracha que seja assim. Essa daqui eu vou guardar pra mim colecionar. Porque eu não tinha nenhuma desse modelo colorido. O nosso próximo item é essa carteirinha de bloquinhos adesivos. Olha só. Veio bastante bloquinho. Algumas flags, alguns menores. Outros recortados em formatos diferentes, inclusive esse redondo. E tudo fica dobradinho assim, ó. Virando uma carteirinha pra você literalmente carregar pra lá e pra cá. Temos também aqui um item muito curioso. Acho que é um marca-texto de estrelinha. Veio blister completíssimo. Deixa eu abrir aqui pra vocês pra gente ver o que tem na ponta. Meu Deus, como que abre? Gente, tem umas coisas que eu demoro cinco anos pra abrir. Aqui, ó. Consegui. Vamos ver uma só. Vem todas essas cores. Vou pegar uma aqui só pra gente ver a pontinha. Olha só. Ah, é de estrelinha mesmo, Brasil. Ó, tá dando pra ver, né? É uma estrelinha. É como se fosse um carimbo, mas ela tem vários tipos de traço. Não só a estrelinha. E funciona bem como marca-texto também. Inclusive, eu já tive várias dessa caneta. Sempre que acaba uma, eu já recorro à próxima. Porque ela é um item muito legal pra decorar caderno. Dá pra fazer muita coisa legal com ela. Temos aqui também notinhas adesivas. Olha só. Veio nessa temática de mar, de ursinho. Ela vem em dois bloquinhos. Um com fundo rosa, um com fundo azul. Lembrando que pode variar na sua caixinha também. Principalmente com relação às cores. E aqui, por último, não menos importante. Temos uma caderneta super, ultra, mega vintage. Com folha pólen e pauta cinza. Toda feita assim pra gente decorar. Pra gente criar muitas coisas. Inclusive, um bullet journal. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou a visão da caixa. Olha só quanto item legal. E ela tá saindo por um preço muito bom. E agora a gente vai pro nosso pen test com resenha final. Só lembrando a vocês que não é uma caixa de assinatura, tá Brasil? Essa daqui é uma compra avulsa da caixa de Natal. Ok? Vamos então pro nosso pen test. Vamos começar então o nosso pen test. Vou começar por essa caneta esferográfica. O clique dela é muito bom. E ela tem uma escrita bem, bem, bem macia. Ela desliza bem no papel e não trava. Gosto bastante, especialmente porque o clique dela fica bem facilitado. Aqui temos uma ponta agulha, perfeitinha também. Vem na cor preta. Sou suspeita porque amo essas canetinhas pretas. Elas são ótimas e maravilhosas. Vamos testar então a nossa washi tape, que também tá incrível. Opa, deixa eu já pegar mais estilete aqui pra aproveitar e abrir esse blisterzinho. Gente, essas washi tapes, elas são muito, muito, muito lindas e muito funcionais. Dá pra fazer muita decoração com elas. Vou começar aqui pela mais fininha. Deixa eu achar a pontinha aqui pra vocês. Inclusive, ela já foi material da semana lá no Amarelo Neon. E eu super recomendo pra vocês terem o blister inteiro em casa. Olha como ela é linda. Ela tem uma cintilância muito boa. Além disso, ela lembra, de fato, uma renda. Acho super legal pra decorar caderno, pra fazer bordinha, pra fazer post-it. E, inclusive, pra decorar presente. Já aproveita aí que é uma época boa pra gente fazer isso. Ó, tá vendo? Ela tem todo um recorte especial. Lembra, de fato, uma renda. É muito diferentona do que a gente tá vendo. Essa daqui, em especial, eu costumo usar bastante como etiqueta. Porque ela tem essa listrinha aqui no meio que funciona super bem pra você etiquetar coisas, inclusive, presentes. Olha só que bonitinhas que são. Muito perfeitinhas com esses detalhes metálicos. E agora, vamos testar a nossa marca texto de estrelinha. Já vou mostrar pra vocês todos os traços possíveis feitos com ela. E eu já queria destacar o quanto todos os produtos são muito fofos. Olha isso. Não basta ser um carimbo de estrelinha. Além de tudo, é muito lindinha. Muito lindinha mesmo. Bom, o ideal, né, de toda caneta de estrelinha, assim, é a gente usar ela como carimbo. Mas também é possível a gente usar ela como marca texto. E ela também faz dois traços ou um traço só. Essas são todas as possibilidades que essa caneta alcança. Particularmente, eu gosto mais de usar como estrelinha e como grifo a texto. Que nem eu tô fazendo aqui, ó. Ela tem uma pigmentação que aproxima do neon. Na verdade, ela é bem neon. Ó, aqui a verde. Dá pra ver até melhor a tonalidade. Veio nesse blisterzinho de seis cores. É um item importado. Que sempre que eu lanço algum Reels no Instagram com elas, fazem o maior sucesso. Ela facilita bem a nossa vida. Sabe aquele dia que você tá mega? Ó, só pra vocês verem aqui, ó. Ela tá funcionando normal. É que na hora que eu fui passar aqui, eu acabei tirando um pouquinho do papel. Mas ela tá funcionando normalzinha. Sempre que eu posto Reels com essas canetas, elas fazem o maior sucesso. Porque sabe aquele dia preguiçoso que você não quer decorar nada? Essa caneta, ela é pra isso. Pro seu dia preguiçoso. Porque sozinha, ela já faz, assim, milagres no seu caderno. E olha só que bonitinho que ficou o nosso pen test aqui. Vamos, então, pra nossa frescuritia. Ai, olha só, meu caderno inteligente tá acabando, Brasil. Socorro! Tô usando ele aqui pras nossas frescurinhas do canal e tá sendo muito legal. Bom, vou usar essa washi tape de renda e já vou começar a falar dessa box pra vocês. Bom, Brasil, eu sei que, assim, todos os itens fofos, eles encarecem o nosso coração, assim. Eles deixam o nosso coração bem deslumbrado. E, normalmente, quando a gente vê tanto item fofo junto, a gente já pensa, meu Deus, mas o preço dessa caixa deve ser enorme. E não é. O preço dela me surpreendeu bastante, especialmente porque agora ela já tá com promoção. Então, você vai pagar um preço muito menor do que ela custava antes. Em questão de custo-benefício, ela tá muito boa mesmo. Realmente, assim, todos os produtos de muita qualidade. Ela é super presenteável. Achei a experiência de você, de fato, abrir um presente muito legal. Porque, né, é Natal e a gente fica nessa vibe mesmo de querer ser presenteado ou de presentear alguém. Os itens são todos de qualidade. Vocês puderam ver aqui e testar comigo. E a qualidade foi muito boa. Gostei que não foi uma caixa que, apesar de ser natalina, ela não tá numa vibe só Natal. A gente tem alguns itens que remetem a essa ideia, mas não são todos. Então, ficou uma caixa mesmo pra papeleiro, que não vai ser útil só durante o Natal. Ela vai ser útil durante todo o ano, de todo assim, de todo mundo, né? Então, fica bem legal também pra gente analisar nesse quesito. Outro ponto importante pra dizer pra vocês é que os itens da The Fox, eles são sempre muito fofos. Então, se você buscar uma marca que seja funcional, aliás, uma papelaria que seja tudo funcional, mas que também deixe sua casa muito fofinha e todos os itens possam ser usados pra decoração, a The Fox é a sua papelaria e essa caixinha também, Brasil. Bom, frescurinha feita, olha só que bonitinho que ficou um to do list. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Aproveitem pra garantir a caixa antes que ela esgote, porque não tem muitas unidades. Deixa nos comentários qual foi seu item favorito. Um beijo e até o próximo vídeo!